Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje está top, porque eu amei o novo tapete. Agora a gente encontrou o tapete, já está em casa. E vocês vão ver. E hoje eu estou com visita aqui no meu carro, olha aqui. Quem está aqui? Nena! Nena, fala para eles. Quando Luara está brava, como Luara? E quando Luara está feliz? E quando está brava? E quando Luara está muito feliz? Hoje ela não quer fazer, gente, mas geralmente ela faz. Ela faz que passou, nena. Bom, hoje eu também estou fazendo muita coisa, correndo atrás de resolver muitas coisas e gravando tudo para vocês. Então, bora lá para o vídeo. Gente, fui na loja, na Ross, para comprar outro tapete para ver se dá certo. Se não der certo, já vou aproveitar que o Álvaro vai chegar do trabalho. Vou correndo lá para a gente trocar de novo. E assim é a vida. É tentar, né? Para ver se fica bom ou não. Então, eu vou instalar aqui agora o tapete e aí vocês assistam. Gente, eu acho que ficou perfeito, combinou super. O que vocês acharam? Ele é menor, não ficou a sala muito apertada, muito coisa grandona. Eu achei que ficou super combinando em vocês. Vem, vem, Yassi. Yassi está estudando o computador. Olha, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Vocês gostaram ou não? Qual foi melhor, esse ou o de ontem? Esse foi o que ficou mais bonito, não parece? Gente, eu não sei explicar. Esse daqui parece que ficou top. Ele é menor que o outro, tá? O outro é bem grandão. Até o tamanho dele muda. Mas, ó, deu certinho. Sim, e eu vou mostrar para vocês o dos meninos. O que eu fiz? Eu acho que o do papai vai gostar. Será que ele já está chegando? Ou eu chamo ele no vídeo para mostrar? Cadê ele? Acho que ele já vai chegar porque já são seis e pouco. Gente, eu vou mostrar para vocês. Ui! Como que eu fiz com o dos meninos? Ó. O que que caiu ali? Ó. Presta atenção, gente. Coloquei o dos meninos aqui. Eu achei que ficou a coisa mais linda e alegre. Olha que fofo. Eu amei, para ser bem sincera. Eu achei que ficou top de linha. Vocês, o que vocês acharam? Eu achei que ficou lindo. Do quarto deles. Falta mais coisas para poder organizar. Com certeza. Mas isso aqui ficou lindo. Eu amei. E ficou a metade. Está vendo? Ali o ajustinho dele. Gente, ainda não está pronto, não. Pouco a pouco a gente vai dando um jeito. Gente, olha quem chegou. Eu ia pegar você daqui, ó. Que eu vi você parando ali, a van. E não deu tempo. Você já entrou. Eu ia correr e gravar você ali da janela. Porque eu vi a van parando. Olha o tapete novo. Esse aqui é um tapete novo. Hum, esse está guardando esse aí. É? Não, esse aqui é aquele. Que está velha. Ah, que você queria que tivesse uns quadros. Achei igualzinho. Você queria. É verdade. O Álvaro comentou onde que ele queria. Com os triângulos. Hum. O legal é que ele é branco. Não, um begezinho. E esses riscos dele não é colorido. É gris. É cinza. E dá de cara com o sofá. É. Um móvel branco e preto. Está vendo? Você gostou? Hum. Então, você vai fazer isso? Sim. Só pôr o sofá um pouquinho mais para frente, né? Então. Olha a balinha que você gosta de chupar. Não é essa? Olha aqui. Eu achei que ficou lindo. Top. Você precisa ver o borraco ou o óleo ou eu posso cortar? É. Quando você quiser me fazer quem quiser. Não. O eletricista chegou aqui em casa. Uhul. Você vai arrumar. Já leu? Então, rápido. O Álvaro, eletricista chegou. Melhor da Florida. Uhul. Obrigado, Kevin. Gente, o eletricista já está aqui arrumando para a gente. Porque deu problema aqui. Deu mal. Deu curto. Né, Álvaro? O Álvaro conseguiu dar curto circuito na casa. Agora vai ter que abrir a parede. Agora vai ter que abrir a parede. Mas isso é ok, né? Vai dar certo. Gente, hoje eu fiz um moussezinho de limão. Está uma delícia. Olha a cremosidade desse mousse, gente. Gente, fala sério, ó. Olha. Moussezinho de limão maravilhoso. Ui. Está limpo esse aqui ou está com soda? Está limpo. Esse é soda aqui no final? Está limpo? Nossa. Está limpo. Está aprovado ou não? Está aprovado. Está melhor esse ou o de maracujá? Eu prefiro o de maracujá. Eu prefiro o de maracujá. E você, Álvaro? Não sei. Eu nunca provo esse. Já aprovou? Eu já fiz na outra casa. Olha aqui o maracujá, porque tem umas bolitas lá para... E você prefere? Esse daqui tem as raspas de limão. É, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu duvido esse daqui. É duvido, sério? Eu? É. Então, Álvaro, lava o copo aí assim para colocar. Eu não sei. Muito rico, muito rico. Muito rico. Sim, eu gosto dos dois. Sério? Para mim, os dois são ricos. Mas qual que você prefere? Esse ou o de maracujá? Ah, não sei. Agora eu posso falar que é esse. Você vai para o maracujá e depois eu não gosto de chá. É. Mas eu já sei que você gosta do de maracujá, Álvaro. Eu te conheço. Você gosta do de maracujá. Uhum. Eu sei. Eu te conheço. Você ama o de maracujá. Eu amo mais o de maracujá. Só que o de limão também, para mim, é um dos meus favoritos. Um dos, né, favoritos mesmo. Qual é o teu favorito? Qual? Qual? Maracujá. Eu também. O de maracujá, para mim, é o número um. E ele? O do seu papá disse que é o de maracujá ou de limão, Álvaro? Tá com cookies que ela entra lá. Não. Não? Não. Hein, Álvaro? Você prefere esse de limão ou de maracujá? O favorito, tipo, pode gostar. A hora é esse. Esse, hoje. Não, mas na sua vida, geral. Ah, eu tenho que pôr ele no outro mesmo. O do Iassi, ele escolheu o de maracujá, né, Iassi? E eu escolhi o de maracujá. E você, Kelly? Eu tiquei. O de limão. Pois é, gente. Gente, eu tô aqui terminando a limpeza, né? Porque, pôndo na máquina de lavar, e o Álvaro tá mexendo ali nas coisas, mexendo nas caixas, né? Pra gente pôr em algum lugar. Já abrimos duas caixas. Cada dia, pouco a pouco, a gente vai vencendo. Os cachorros tão dormindo ali debaixo. O que eu ia falar pra vocês? A gente ainda tá no nosso primeiro mês morando aqui. Então, a gente tá tendo uma estratégia que é não usar a máquina de lavar louça. E sempre lavar na pia e colocar aqui só pra deixar aí secando, sem ligar ela. E a gente vai ver quanto vai ser a nossa conta de luz. Aí, no próximo mês, a gente vai começar a usar a máquina de lavar louça. E também vai ver quanto que vai vir a conta de luz. A gente vai comparar as contas de luz. Se a diferença for pequena, a gente segue usando a máquina. Se a gente ver que a diferença foi, tipo, de 100, 200 dólares no mês, a gente não vai usar essa máquina e sempre vai lavar. Tá bom. O Alvaro tá abrindo mais uma caixa aqui. Não, é a bandeira que eu comprei do Brasil. Abre aí pra você ver. É, pôr no banheiro, tá louco. Ah, não! Esse é o pano do meu estúdio. Lembra que eu comprei aquele pau grandão que fica esticado? Atrás você põe. É, dobra que é as coisas do meu estúdio. Aí, aqui tá o carrinho do Yassi. Ai, quase caiu. Esse aqui é o carrinho do Yassi. Então esse você pode pôr lá no quarto deles. Esse daqui é pra gente pôr lá fora, que a gente vai ter uma caixa de coisas de piscina. Né? Né? Tchau. 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 Gente, eu tirei aquele que tinha verde, aquela cortina, e coloquei essa daqui de Paris. Não sei se vocês gostaram. Eu gostei. Eu achei que ficou legal, assim. Aí eu ponho umas decoraçãozinhas rosa e cinza. O que vocês acharam? Eu gostei. Ah, Álvaro, vem ver. Mentira, nem mirou. Vem ver. Eu acho que dá pra descer um pouquinho, que tá muito em cima. Vem ver. Mira cá, como ficou. Vamos ver a nota que o marido vai dar. O que você achou? Você prefere a verde ou essa daí? Não, essa aí. Ficou bonito? Aí põe uns quadrinhos. Olha aquele quadro de flor que você perguntou pra mim, preto e branco. Ó, também a flor, essa que daí, ó. É igualzinha, né? Já vou colocar. Melhor já colocar pra ir eliminando os trabalhos. Gente, é o seguinte. Eu ia pôr ele aqui em cima. Só que daí o Álvaro vai trazer um móvelzinho que a gente tinha na outra casa pra pôr em cima aqui do banheiro. Que eu não acho que vai caber, pra ser sincera. Porque essa distância aqui é muito grande. Muito pequena. E esse quadro vai ter que... Combina demais. É a mesma flor. Se vocês forem ver a mesma flor. E aí, eu vou colocar ele aqui. Só que eu acho que eu tenho outro também. Dessa mesma flor, só que um pouquinho diferente. Mas eu não tenho nada pra colar. Então, eu vou ter que comprar aqueles colantes de parede. Então, por enquanto... Oi! Por enquanto, ele vai ficar assim. Mas eu achei que combinou. E vocês? Super. Vai ficar muito fofinho o banheiro. Galera, então o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você quer o de paraquedas aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Senão o YouTube não manda nenhum vídeo nosso pra você. Desculpa que o vídeo de hoje foi um pouco menor. A gente tá com muito compromisso. Foi resolver o negócio da escola dos meninos e tudo mais. Levar pra fazer exame. Então, por isso que eu acabei conseguindo soltar o vídeo pequeno. Mas amanhã o vídeo vai ser grande. Vai ser top de linha. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. a hashtag manteiga. Se você comentar a hashtag manteiga, eu vou saber o que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz e muito agradecida. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo que é amanhã. Beijinho de luz e tchau, tchau!